A CIDADE NO BRASIL 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 você anda, ele se afunda e pega as folhas então é uma camada de folhas bem alta ali porque embaixo eu vi, do lado de uma estrada, como é que é? é a areia é uma areia cinza então se você tira aquilo ali se vocês juntarem nós discutimos da África, certo? se vocês juntam o Brasil com a África, onde é que está? a faixa a faixa é a Saara onde está a Amazônia, é o Saara e todos os movimentos de ventos do planeta fazem com que a areia do Saara venha para a Amazônia então o sol da Amazônia, ele é bem maravilhoso tem aquela folha lindíssima porque cai e pulha e a própria floresta se recicla porque se tirar a floresta, é areia então esse lugar que você põe como tem esse processo de enchimento de água e saída não faz esse rapineiro em cima então por isso você viu o problema e a gente vai ficar nessa fase de seca bem severa na região Amazônia mas o que eu trouxe esse exemplo é para vocês notarem e lembrarem da questão do movimento que acontece movimento lento, bem lento mas ocorre a modificação dos biomas a medida que o clima vai no ano ele fica mais chuvoso ou menos chuvoso essa caminarana poderia ser uma região de transição entre isso mas como ela está em Rondônia mais à esquerda é Rondônia é Rondônia é Rondônia é Rondônia olha Rondônia mostra lá mostra lá mostra lá aqui ó Rondônia aqui ó pode ser mesmo pode ser mesmo porque o cerrado ele está e está com fome então essa questão das zonas de transição não existe um limite que divide que eu sempre digo repito de novo a menos que seja uma mil isso mas mesmo assim quando no regime de seca se ficarmos em regime longo de seca ocorre a modificação existem áreas então de transição entre o bioma e outro mas a gente estava falando nós vamos ver outro bioma hoje que não é esse aí mas é interessante da gente lembrar de novo desses conceitos eu também não mas assim desses conceitos de que não existe essa coisa estagnada existe um movimento de modificação mesmo entre os biomas o bioma é diferente de ecossistema o ecossistema leva em consideração as interações entre os seus elementos e o conceito e a classificação e os biomas levam em consideração as características da vegetação da fauna e do ambiente em que estão inseridas então o ecossistema é uma coisa menor né um bioma ele se caracteriza por diversos ecossistemas são áreas menores grandes ainda né mas áreas menores em que há o estudo ali né que caracteriza o ecossistema é chamado aquela região é chamada de ecossistema por quê? porque estuda-se pesquisa-se as interações entre os seus elementos fauna flora e ambiente mesmo estuda-se por que que um animal cresce melhor naquele naquele ecossistema do que no outro aliás ele nem existe em outro né ele vai aparecer naquele ecossistema então é um estudo ecológico tá e no caso dos dos biomas o que vai importar é a vegetação a fauna a flora e a flora do ambiente ali tá e a fauna do ambiente em que ela está inserida tá então o ecossistema é uma é uma é uma região em que o estudo é mais aprofundado sabe dá pra entender sim é 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 o bioma e o bioma é isso é é é é é é é entre amazônia e cerrado é é o clima é o fator determinante para a constituição de um bioma para a designação de um bioma tá então nós estamos na floresta tropical o Brasil está na floresta tropical porque ele se encontra entre os trópicos de câncer e de cavalecórdia tá na faixa o clima é o fator determinante eu coloquei ali a Zilda porque na palestra dela sobre como os vegetais ocuparam o planeta ela fala exatamente isso existem outros fatores mas o clima é o principal fator a gente vê isso no nosso no nosso micro sistema ali né com os nossos vasos com as nossas plantas no nosso quintal no nosso jardim né como influencia e como o clima das as estações que passam também influenciam né modificam os nossos as nossas plantas então o clima é o fator determinante para que haja a constituição de um sistema a delimitação de um sistema tá porque eu coloquei de novo ah pra nós lembrarmos que nós vamos estudar a mata atlântica ali em sim isso isso tudo 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 é porque ela não é assim ela não chega ela não chega mais ela chega aqui ó ela não é a original vinha atual é enquanto tem atlântico e floresta é floresta aflântica aflântica floresta aflântica floresta aflântica é mas ela ela sobrou ela sobrou ela sobrou ela grudava com a filha ela grudava com a fazenda praticamente e ela vai modificar se ela mais dependendo de nós de nós de nós todas as cidades a maioria das cidades e a maioria da população vive na faixa eleitoral que é uma aflântica quando a gente vai chegar lá pode pode passar na maioria das vezes o biológico ocupa grandes extensões do espaço geográfico e inclui diversos ecossistemas aquilo que a gente acabou de falar um exemplo disso é a mata atlântica que ocupa uma grande extensão de terra na faixa litorânea do país indo do Piauí ao Rio Grande do Sul fechava a carne de novo por favor lá já teria um pouquinho do Piauí o Piauí não está ali muito bem representado o azul teria que ir um pouquinho mais em cima ela caminha um pouco por ali tem manchas manchas até aqui embaixo aqui depois começa o pão e agrega diversos ecossistemas como a mata da Araucária os campos da altitude as restinas e os manguezais aí que nós abrimos nas outras palestras fizemos palestras sobre mata da Araucária sobre campos da altitude de restinas e manguezais parece-me que eu juntei duas a duas a minha matéria Mata de Araucária e Campos Mata de Araucária e Campos restinas e depois o manguezais que tem a nossa isso pode passar Carinha por favor olhem lá fotos de o que você já acha o que é isso aqui fazer a revisão né são três fotos de restinas né com aparência diferente mas não restinas né aquela ali é uma foto se não me engano eu te super aguento aquela viagem lá é uma parte mais mais fechada com mata mais rasteira e fechada mata não né vegetação né e aqui certamente uma 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 paisagem nordestina né do nordeste com os riqueiros e tal com o riozinho chegando né pode passar e essa aqui o que que é mangue mangue também assim com aparências né com aparência diferente uma foto e outra né aquelas árvores que tem as raízes aéreas que a gente conhece bem né que tem bastante aqui no nosso litoral onde os caranguejos andam esse se procriam né e crescem tudo aqui já mais mais malha de mangue também mais um pouco diferente essa aqui é entrando né essa também parece aquela entrando nos também acho que é daquela viagem lá entrando nos nos rios né que adentram né que saem que chegam no mar e que o mar também entra né certo então aquela água ali é misturada né doce e salgada e aí vai ter a quarta foto também esses aqui são os campos de altitude que nós temos aqui né bastante aqui nos campos gerais e no sul tem o campo do quiriri né lá de liça de paraná com santa catarina também tem um campo ali aquela região de campo de altitude e aí e aí uma região que eu não sabia que era campo quer dizer quer dizer quer dizer sim lajes sim lajes com certeza e a outra de Mata de Araucária que também lá em Lages tem bastante tem onde tem a floresta brófila que existe certo? depois de novo para lembrar onde nós estamos novamente estamos estudando o bioma Mata Atlântica pode passar é o bioma que mais faz o entendimento porque nós o conhecemos nós vivemos nele é um bioma composto por um conjunto de florestas e ecossistema que corresponde a 15% do território brasileiro só bastante o território brasileiro ele é, claro, não se compara com a Amazônia mas é uma faixa boa desde quando os portugueses chegaram aqui e essa área vem sofrendo com desmatamento as queimadas e a degradação do ambiente porque eles chegaram pelo Atlântico mesmo por ali e foram adentrando mas toda a exploração digamos assim porque era muita coisa interessante para ser explorada ocorreu ali nessa faixa é por isso que atualmente a vegetação corresponde apenas 7% da mata original esse valor ele varia de uma fonte para outra 10 17 é 11% com aves de médio e grande porto constituindo uma floresta densa e fechada então é uma mata mesmo floresta e sobrou pouco porque a grande maioria das cidades brasileiras estão dentro da mata então se tem cidades as maiores de janeiro e São Paulo estão ali Características da Mata Atlântica Considerado um dos biomas com maior diversidade a Mata Atlântica é a segunda maior floresta em extensão do Brasil a primeira é a Amazônica constituída de planaltos e serras abrange a costa leste sudeste e sul do Brasil e uma parte do Paraguai e da Argentina então lá também tem ainda um pouco poder gerar um pouquinho as manchas como diz a Karen a Mata Atlântica está apresenta em 17 estados brasileiros então é bastante só que variada não tem mais aqui no Paraná por exemplo a gente sabe o que restou da Mata Atlântica a Lagoas Bahia Ceará lá no Nordeste Goiás Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste Minas Gerais Paraná Paraná Pernambuco todos esses aqui até o Rio Grande do Sul São Paulo São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Santa Catarina então diversos estados tem uma cobertura ainda da Mata Atlântica desse guiom olha lá nesse mapa de relevo pode ficar um ruminho então aqui à esquerda em cima bem verde a floresta amazônica ali se vocês observarem bem aqui verde verde pucosa certo bem verdinho aqui aqui já bem mais ralo tudo dentro tudo dentro desse contorno amarelo é Mata Atlântica é considerado Mata Atlântica que vai para dentro do país mas como tem características semelhantes de clima vegetação e fauna é o mesmo biona embora não esteja tão na costa né o clima no biona Mata Atlântica o clima é predominantemente tropical úmido tá a gente sente né quando vai quando se dirige para 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 o litoral né influenciado aquelas massas de água úmidas vindas do oceano Atlântico esse é o nosso clima né o gente sente a umidade que vem do Atlântico aqui o nosso clima da cidade muitas vezes né apresenta também outros microclimas ao longo da Mata porque as grandes árvores que compõem a vegetação geram sombra e umidade tá além do clima tropical litorâneo úmido presente na região clandestina também a Mata Atlântica engloba também os climas os climas tropical de altitude na região sudeste e o subtropical úmido na região sul que é o nosso né é o tropical de altitude é Serra da Matiqueira sim bem mais seco né e frio então lá no Rio de Janeiro Minas São Paulo na Tríplice de fronteira as de porque tá na altitude ai acho que faltou uma última lábora que diz a última lábora as temperaturas médias e umidade do ar são elevadas durante o ano todo e as chuvas são regulares e bem distribuídas já não sou de influência seu enfim eu não essa lábora não dá pra dar uma desfavada será que sempre teve esse lábora eu li sobre eu li sobre isso e assim ele existe há muito 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 tempo você falava nem só que ninguém falava dele em 1983 todo mundo lembra da enchente flumenal todo mundo lembra da enchente flumenal foi a partir desta data que a gente começou a observar efetivamente os repensos do circo de laninha porque até então existiam eventos mas as pessoas os estudiosos os pesquisadores não associavam ainda tão fortemente a essa condição de elevação ou rebaixamento de temperatura no oceano pacífica mas a partir de 1983 são os dados principais que estão sendo coletados e aí no início era um ciclo de 11 anos agora já se regulou tudo enfim nós estamos passando por muitos ciclos juntos além da influência humana que acelerou várias coisas nós temos os ciclos naturais do planeta dentre eles o domínio e a maninha que são influenciados inclusive pelos ciclos das explosões solares então nós estamos no máximo de explosão solar então de explosão de é o sol está trabalhando bastante então ele tem um período que ele aumenta as atividades e ele diminui nós estamos chegando no máximo de atividade solar então tem muito por isso que estão saindo notícias que eventualmente no ano que vem não vai ter internet que vai ser prodífico então assim existe essa possibilidade de uma explosão solar muito direcionada para o planeta atingir o planeta com uma força muito grande e no meio do caminho queimar satélites o maior problema seria isso no meio do caminho vai pegar satélites de telecomunicações e eventualmente se não quiserem um serviço que já está previsto que tenha uma internação global para tipo bem vindo bicho o dragão está chegando desliga desliga todo mundo o negócio passa e me liga se tiver ligado porque se deixar ligado a gente pode passar um blackout de queima de telecomunicações e energia elétrica tudo isso pode afetar pode afetar dependendo da violência dessa explosão porque explode assim explode assim e depois se não tiver uma assim exatamente para nós talvez o nosso campo magnético não seja forte o suficiente para barrar completamente vai barrar mas alguma coisa vai escambulir vão ser obras gloriais maravilhosas quem estiver lá para ver nós iniciar com a hora talvez essas auroras cheguem tipo nos Estados Unidos vai abranger o Canadá inteiro por causa dessa eventual possível violência mas as influências todas são é que a gente se assusta muito não é para descuidar mas a gente está no meio de muitos ciclos de catástrofes porque tudo junta então a gente já vem de uma seca forte então o lugar seca Amazônia está mais seca do que ano passado e ano que vem dependendo do clima vai estar mais seco do que este ano porque vai acumulando uma coisa na outra então mas é um ciclo que daí daqui a pouco por que vai esfriar não sei aonde daí vai ter mais nuvem daí vai esfriar e aí vai explodir um vulcão não sei aonde daí vai cobrir de nuvem daí vai baixar temperatura até então são ciclos a gente não pode abusar porque a gente está fazendo coisas que estão afetando o clima então toda vez que a gente desmata a Amazônia os ventos e a quantidade de umidade são diferenciados eles mudam eles mudam eles mudam de caminho porque a nossa água vem do Atlântico bate nos Andes e desce se você muda a vegetação essa curva muda de lugar então em vez de chover Paraná Santa Catarina chove São Paulo ou chove Rio Grande do Sul então tem a alteração climática tem efeito estufa tem mas o problema não é só isso o problema é que nós como seres humanos estamos acelerando do processo que são naturais do planeta então o ciclo inteiro esse movimento que eu comentei com vocês que vai acontecendo esses ciclos naturais como a Karen pode passar Karen o que nós estávamos comentando uma região da Mata Atlântica que ele cerca de 70% da civilização com a população brasileira que representa mais de 120 milhões de pessoas assim como a diversidade natural no bioma bastante diversidade natural há uma grande diversidade cultural também no bioma Mata Atlântica devido a presença de propósitos tradicionais essas comunidades tradicionais são as indígenas os quilombolas as comunidades caissaras e iberias então tem toda essa complexidade além de clima além de geográfica tem ainda essa questão cultural para ser para ser administrada e finalizando já muitos têm falado sobre a degradação do bioma Mata Atlântica muito mesmo todas é o bioma arquítico depois nós vamos ver aí os vídeos vocês vão ouvir falar muito disso mas também há muitas organizações que estão voando na sua conservação tanto conservação da flora quanto conservação da fauna e do bioma como um todo a ONG mais famosa é a SOS Mata Atlântica que eu acho que vocês já ouviram falar com certeza que atua desde 1980 mas há outras muitas outras há inclusive iniciativas particulares de um plantio de milhares de árvores para a restauração da floresta e por consequência depois do plantio das árvores o crescimento das árvores a repovoação de animais como exemplo o Instituto Terra idealizado pelo fotógrafo Sebastião Salgado já viram diversas ele sempre tem as fotos da terra que ele comprou na hora que ele chegou e depois já passados 20 anos como é que está a terra reflutada mas muito pouco é uma propriedade particular não ainda ainda tem o tem o Suíço Loco aquele suíço que bota que é o da agrofloresta então ele quando ele veio para o Brasil ele comprou uma terra na Bahia e aí estava tudo degradado com o trabalho que ele fez de árvores reflorestas e isso é uma coisa muito pontual específica que ele conduziu muito bem num lugar que fez bem que dá certo fazer daquele jeito que ele fez todos os lugares dá certo mas tem um jeito certo de fazer em cada lugar lá no lugar que ele fez o que que ele fez ele trabalhou rodas replantio etc e aí esta fazenda dele ele reflorestou colocou cacau no meio da floresta depois na tira encheu e recuperou todas as nascentes então o que que ele fazia em consequência dessa plantação não o conjunto de ações dele foi este plantar e recuperar nascentes então o que que ele fazia ele saia ele sabia que tinha um antigo veio da água ele ia cavando daqui até a nascentes abrindo limpando o caminho da água e ele recuperou todas as nascentes da fazenda e na região que eu não vou lembrar o nome do lugar que ele está na região que ele vive nesta fazenda chove na fazenda dele e em volta e ele vegetação mas é um processo não é assim de hoje para a manhã faz anos e anos que ele está fazendo isso e aí ele começou a ficar famoso começou a dar curso aqui ia colar isso o que aí o pessoal do Pão de Açúcar encampou um pedaço do projeto foi vendo não sei se não é assim enfim mas existem iniciativas nesse sentido já baseado agora isso acontece e é possível ser feito no bioma em que ele se encontra porque no Rio Grande do Sul ele não vai fazer a mesma coisa porque ele não vai fazer uma floresta atlântica ou uma floresta amazônica no Rio Grande do Sul porque os Estados Unidos são um povo e se você fizer isso talvez ele tudo derrubar a dinâmica local é outra e não deve ser quando os anos já que eles alcançam não é por isso a vegetação é tão diferente do Pão do que a vegetação da Mata Plártica isso ele é uma pessoa do bem entre aspas porque ali na região do Mata Grosso eu tenho muitos estrangeiros eu tenho terras ali é o caos desmatando desmatando e daí seguranças armadas você não pode nem fazer uma caminhada de perto da onde você tem suas pernas porque é super arrestado então e isso o governo passa meio por cima né eu acho que isso é uma questão muito mundial a questão é basicamente assim e bom nós somos brasileiros moramos no Brasil ok quantos biomas a Bel falou de bioma mundial nós estamos nós temos nós temos exemplares de praticamente todos os biomas mundiais nós temos temos sim pela localização tem então nós estamos nós somos quase um continente o país é quase um continente né os demais países do continente somados vão dar o tamanho do Brasil vamos dizer né então nós temos uma vasta extensão territorial com uma vasta diversidade de clima com possibilidades inúmeras óbvio que está todo mundo de ouro assim não faz quem que está preocupado em implantar no Egito criar boi no Egito ninguém no Brasil tem em vários lugares no Brasil você consegue criar boi você pode plantar tabareiras você pode enfim a gente consegue fazer muita coisa aqui que nos outros lugares cada um vai fazer uma coisa então óbvio que o olheiro é aqui em cima se junta a fome com a vontade de comer e o propósito não é bom dá porcaria se o propósito é bom visseja imediatamente e a gente infelizmente não escuta muito sobre as boas práticas essas coisas boas que estão sendo feitas a gente escuta essas coisas ruins mas muita coisa está sendo feita no Brasil inteiro então o nome de praça foi uma que floreou lá e ela já souberta é uma coisa não é uma mas é que é o que acontece nós não temos história tempo de história suficiente para ter a cultura que o tal do suíço que saiu da Suíça e veio morar no Brasil e se entura no meio da mato na Bahia gente o cara era agrônomo lá na Suíça no meio bom desse tamanhinho todo o país que era bom tudo bom o país maravilhoso o cara se enfia no meio do mato na Bahia pois é mas ele se enfia lá no meio do mato na Bahia para se encontrar uma coisa impressionante que brasileiro sabe fazer porque a gente tem histórias divulgando esses tipos e aí lá na Europa eles já destruíram tudo eles já perderam e aí a primeira era a gente para assalhar foi uma área do suíço jipe dorada casa milhares de aves é que ele planta no meio ensina a outro montonhas portofélio a agrofloresta a gente idealiza e ela é muito vida São Paulo para cima porque São Paulo para baixo o nosso primeiro é outro é outro país é outra interação é outra interação porque lá você tem paixão você não tem verão para o calor não você tem calor ou menos calor mais chuva mais chuva mas chuva nós aqui para o sul é o outro país é muito europeu aqui remete muito ao marotão aí o que acontece o europeu sai de lá já está tudo estragado por lá já sabem a porcaria que fizeram estão tentando recuperar me levando como podem e chega aqui e ainda viram gente aqui gente aqui ainda tem tudo a gente ainda não estragou tudo e aí nossa terra então a gente ainda está no lugar que ainda dá para aproveitar quem é ruim vai querer fazer a mesma coisa que já foi feita quem é bom vai querer preservar o que já tem de novo então a gente tem que focar e procurar e olhar no google e buscar esses termos de coisas boas porque se a gente consulta bastante ele vai para o topo da lista ele vai para o topo da lista mas se sente errado basicamente a nossa nossa realidade hoje não é essa está na estrangana está lá no facebook está no tiktok está aparecendo se não está não existe então se a gente pesquisa bastante no google ou enfim na sua meta de pesquisa aquilo vira um termo que o algoritmo reconhece e aí cada vez que você chega perto daquilo ele vai para cima e aí todo mundo começa a ver as pessoas começam a receber os seus vídeos digo inclusive que hoje à noite todo mundo vai receber notícias sobre a confronécia com o senão e o outro mas é todo mundo porque está olhando nós vai ser ótimo divulguem é uma coisa que nós temos que esse ano ou ano que vem é a pessoa nós temos que ter necessidade disso porque você começa a pensar você começa a pensar numa coisa e fala assim com teu marido sabia disso assim assim ah pois é quando você abre o seu mar ah é bem isso então o que é o negócio responde ah o que é isso é isso é isso você desliga tudo mas ele está tudo o grande irmão tudo bem dica vocês não acham que o Brasil devia fazer uma coisa muito mais séria com relação ao ambiente já que está todo mundo de olho em cima da gente de envolver pesquisadores universidades indígenas porque os governantes seria um ótimo eles são ignorantes eles são uma necessidade sim não isso seria ótimo mas o que a gente mais vê iria andar o que a gente mais vê é que quando a gente quer fazer um bom estudo quer fazer uma boa pós-graduação a gente não fica aqui a gente infelizmente infelizmente apesar de todos os programas para melhorar a universidade não vai resolver se no pré-primário as crianças não aprenderem porque só vamos mudar tudo quando no pré-primário as crianças aprenderem o que precisa ser aprendido então o que que acontece quem que cuida de pré-climático qual esfera do governo cuida do pré-climático é o município que é responsável o município é responsável pelo ensino fundamental o estado é responsável pelo que há no nosso científico ensinamento e o federal é pelas universidades muito embora existam universidades federais estaduais mas obrigação do governo municipal o ensino fundamental então cabe a nós cobrarmos dos nossos prefeitos que não tem o deneio primário tem que cuidar o ensino não é não o presidente também tem o primário não entendi mas então só vai mudar quando nós mudarmos e a gente esquece que quem faz tudo somos nós não é o governo o governo o governo somos nós a partir do momento que a gente toma iniciativas e cobra eu não tenho mais criança em casa então você não tem aí que eu visto mas quantos tem netos na escola vai ter neto não sei não sei talvez uns cachorrinhos esses não vão eu entendo eu entendo que o Sejarte tem esse papel vocês são mães a vós que podem cobrar de seus filhos netos seus filhos netos essas coisas ensinar passar pra frente porque os pequenininhos é que vão resolver a gente esquece nós não vamos dar jeito em nada vai ter catástrofe vai ter tudo e nós não vamos mudar porque nós já somos quem somos quem vai mudar são essas crianças que vão aprender essas coisas que não vão deixar o pai comprar só comida enlatada enfim essas ações todas que todo dia todo mundo fala quando as crianças crescerem eles já terão na sua mente esse conceito e aí é coisa pra mudar mas nós temos que ensinar então o trabalho é árduo porque tem muitas coisas para serem ensinadas tem as boias tem as não tão boas né e o Brasil é um país já tem não dá pode dizer que não é um país gente Israel está brigando numa guerra ridícula quantos anos e um ano tem Israel não é para ser um país evoluído não é aquele povão todo lá era para falar mas evoluído quanto tempo eles já tem mas só temos 500 pense ainda tem uma verdade apanada desculpe mas então não é interessante é para a gente é interessante pensar mais né sobre coisas também outras coisas que envolvem tudo isso aqui né porque o conhecimento não é estanque mesmo né existe toda essa tudo isso está envolvido nessa destruição do bioma e também na preservação e na reconstituição do bioma que é possível então estávamos falando de uma iniciativa particular né mas também tem iniciativas individuais no globo rural sempre quer dizer sempre não algumas vezes eu já vi reportagens sobre essa coisa das nascentes né da recuperação das nascentes indígenas já colhendo o simento tem muito trabalho só que é de fácil o trabalho é de trabalho de formiguinha sabe mas a formiga é uma relação assim é de formiga não é de cigarro muitas pesquisas realizadas por universidades para o entendimento da complexidade do bioma que não é não é uma coisa simples como eu né a Karim mesmo trouxe aí alguns dados para a gente buscando soluções para o seu desenvolvimento de forma sustentável que não seja é a coisa arrasada né que o sistema não seja né não sofra negar a dação até a sua exaustão como é o caso da terra que o Hans pegou lá e refez só que numa uma escala bem menor provavelmente ele estava fazendo pesquisa também sim ele faz pesquisa é então era um experimento que ele estava fazendo deu certo ainda bem não é a gente tem sabe outro dia um cidadão no rural ele disse o que ia fazer lá dele ia ter um tom o que você falou mas o que você vai fazer esse tanque se você não tem nem água ele fez um buraco lá afinal resolveu eu fiz na minha chapa captação da água de chuva então fiz bastante pequenos no tamanho dele para captar você sabe que aumentou no posto aumentou na minha lá em cima na minha outra fonte que eu tenho lá em cima e estou usando daí nos dois a fonte de cima depende se você está tem menos mas já melhorou mais porque eu fiz essa captação da chuva então eu acho que tem muita coisa em pequenas oportunidades e visualizões isso não pode para a gente então de fato tem que procurar quem quis se interessar tem que procurar porque existem iniciativas interessantes e a gente sempre ouve as cartas que o pessoal escreve com questões que são muito bem respondidas mas muito bem respondidas isso sim pessoal o que acontece o que é isso são problemas de pesquisa entendeu a pesquisa se desenvolve a ciência se desenvolve a partir do que tem problemas que tem que ser resolvidos que o homem tem que resolver para o bem do homem para o bem da humanidade é isso vamos ver o primeiro vídeo são dois vídeos mas as informações meio que batem mas tem coisas interessantes em assim especificamente em cada um deles para a gente não ficar falando falando os vídeos são soluções são artefatos muito preciosos hoje em dia que bom que nossos filhos e netos estão tendo isso nas escolas o segundo é um vídeo de um site de escola um site escolar é bem interessante nós não tínhamos ela só na parte do bivinho uma foto ou outra ou o desenho do professor no quadro só uma coisinha aqui falando da educação escola e tudo a USP está classificada no ranking mundial nas universidades em 85 85 melhor do mundo que se tornou a primeira brasileira a entrar no top 100 entre mais e 3 a USP nós estamos além das universidades a gente tem por exemplo a Embrapa é um órgão do governo é um órgão que trabalha que faz pesquisa e que exporta crescimento eu acho o que eu acho que teve a Anzila é a Junta porque ela está no Brasil inteiro cada idioma ela tem será que eu pudei a ordem não sei você tem a Anzila também eu escolhi dois vídeos são curtidos mas vale a pena a gente ver tem informações interessantes além do visual ser bonito nas outras palestras eu tinha fotos de animais e coisas assim sabe o que? eu vou comprar um filminho que é mais dinâmico mais gostoso de ver mais animado vamos ver se você deixar ele em grande não deu uma aí agora é esse mesmo é esse? é pode ser esse mesmo depois nós temos um dois 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 bom vamos fazer o Beok vamos fazerضes conjuntos de vida vegetal e animal que possuem uma diversidade biológica própria e que estão adaptados nas condições de uma determinada região. No Brasil, os seis grandes biomas continentais são Amazônia, Sérgio, Catimbo, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Hoje, vamos conversar sobre um bioma belíssimo, mas que, infelizmente, é também o mais ameaçado, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está presente em quase todo o litoral brasileiro e representa cerca de 13% do território nacional. É um trapaço de bandeiras e também está presente no Caraguai e na Argentina. E, olha só, esse bioma é o mais povoado do Brasil. Cerca de 145 milhões de pessoas residem em regiões com presença de Mata Atlântica. E, como o próprio nome atesta, o bioma vem da boa parte do Oceano Atlântico. E essa proximidade contribui para o alto volume de chuvas. Aliás, falar de Mata Atlântica é falar de água. As montanhas e serras que delimitam o bioma fazem com que as chuvas não se esvalhem e fiquem concentradas. Todo esse volume de água sustenta a vida nas florestas e abastece nove bacias hidrográficas. Margui, cuidado. Na Mata Atlântica, o clima predominante é o tropical úmido. E uma peculiaridade é que ela está geograficamente espalhada. Isso significa que algumas características mudam dependendo da região ou se misturam com características de outros biomas fronteiros. O solo costuma ser raso, úmido, pouco ventilado e recebe pouca luz. A maior parte da luminosidade é absorvida pelas folhas das árvores mais altas. Cerca de 80% de toda a produção econômica nacional encontra-se em áreas da Mata Atlântica. Mas o desenvolvimento urbano tem um preço alto. Hoje, restam apenas 12,4% da vegetação original. Por isso, o bioma é classificado como um hotspot. Mas ainda assim, dá para conhecer alguns lugares lindos onde o bioma é bem preservado. Como no Paraná, na Bahia, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E são as regiões mais preservadas que podemos ver quão única é a fauna do bioma. Vivem aqui espécies bem conhecidas, como a onça-pindada, o tatu-canastra, a jararaca, o bicho-preguiça e muitos outros. E tem também as espécies únicas do bioma. Como o ameaçado mico-leão-dourado, que acabou se tornando um ícone da preservação da Mata Atlântica. E o cagano da serra, que é uma tartaruga pequenininha, mas que tem um pescoção. Ah, e um dado preocupante. Mais da metade dos animais ameaçados de extinção no Brasil vive na Mata Atlântica. Falando agora da flora, ela é composta por ecossistemas como restinas, manguezais, campos de altitude e também por florestas estacionais e umbrófilas. No geral, as plantas do bioma se adaptam bem a terrenos úmidos. A flora possui uma grande biodiversidade. Calcula-se que existam cerca de 20 mil espécies vegetais. Mas desse montante, 42% estão ameaçadas. Como é o caso da Palmeira Jussara, alvo da exploração ilegal de Palmito. E do Jequitibarroça, que apresenta um exemplar de mais de 3 mil anos e 40 metros de altura no interior de São Paulo. Uma característica da Mata Atlântica é que uma parte da sua biodiversidade ocorre nas alturas. Olha que legal! O fato de ter árvores muito altas e densas, forma-se uma espécie de segundo andar na floresta, chamada de Tocel. Nesse espaço, os galhos e as folhas das árvores se misturam. E é onde animais como macacos, bichos-preguiça e cobras vivem a maior parte do dia. Como não há período de seca no bioma, as folhas são perenes e não caem. A Mata Atlântica está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico do Brasil e da nossa história. Isso remonta lá para os primórdios do período colonial. É só lembrar que os portugueses aportavam suas caravelas no nosso litoral. Exarpavam levando embora carregamentos da nossa árvore símbolo, o pau-brasil. E não deixaram quase nada para contar a história. E a verdade é que esse é um assunto que não ficou apenas nos livros. Segundo a pesquisa feita pela ONG SOS Mata Atlântica, em parceria com a ONG, de 2019 a 2020, cerca de 13 mil hectares do bioma foram desmatados. Isso equivale a cerca de 10 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, outra grande preocupação é o comércio ilegal de espécies da fauna e da flora. Mas há luz no fim do túnel. Os desmatamentos, apesar de tudo, vêm caindo ano a ano. E uma série de iniciativas públicas e privadas têm conseguido restaurar a vegetação nativa de algumas áreas. Os caminhos para a preservação da Mata Atlântica passam pela criação de políticas ambientais, marcos regulatórios e incentivos ao trabalho sustentável. E aí, curtiu conhecer mais sobre esse bioma? Já sabe o que tem a fazer, né? Deixe o seu like com outras informações. E acolhe aí nos outros vídeos sobre biomas brasileiros que preparamos para você. A série biomas brasileiros é o que vai seguir no dia do estudante, como a JBS. Eu achei interessante o segundo andar da floresta, entre outras coisas, né? Tem uma vida lá em cima das árvores, né? Acontecendo lá. Coisa que a gente não imagina. Não, não. A Mata Atlântica é um dos maiores mais ricos em biodiversidade. Suas colomações vegetais também agem a diferentes ecossistemas. Os colomisais, estingas, campos de altitude, costos rochosos, prédios e enclares rochosos. A sua extensão compreende 17 estados, atravessando o país do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Além disso, esse bioma apresenta também uma grande variação de altitude, estando presente no nível do mar, até acima de 2.500 metros. Toda essa variedade de ambientes se reflete na riqueza de seres vivos distribuídos ao longo da sua área de abrangência. No que se refere às prontas, a Mata Atlântica apresenta cerca de 20.000 espécies. Mais espécies do que a América do Norte ou na Europa inteiras. Quando olhamos para a fauna, os valores também são elevados. Com cerca de 850 espécies de aves, 370 de anfílios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 espécies de peixes. Por conta disso, a Mata Atlântica é considerada a área prioritária para a conservação da biodiversidade mundial. Mas, infelizmente, devido às atividades do homem, toda a riqueza está constantemente em perigo. Atualmente, muitos animais e plantas estão ameaçados de extinção. Por conta disso, hoje em dia, é muito difícil encontrar espécies como a monça-pimpada, a unta, o macaco-moriqui, além de várias espécies de plantas. Uma das espécies mais emblemáticas desse bioma é o micoleon dourado. É uma espécie exclusiva da Mata Atlântica, sendo com isso chamada de espécie endêmica, encontrada em toda a região costeira do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e quase foi extinta da natureza. Outra espécie bastante simbólica é o cobrasil, a espécie que deu nome ao nosso país. Quando os colonizadores chegaram a essas terras, o pau-brasil era extremamente abundante, mas hoje, o contrato é raro. Diversas outras espécies que conhecemos também são muito menos abundantes na natureza do que já foram antes. E antes também, a Mata Atlântica cobria uma área superior a 1,3 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a duas vezes o tamanho da França. Mas hoje, aproximadamente 90% desse bioma tão rico não existe mais. E os 10% restantes estão acomodados em florestas fragmentadas. Apesar disso, sua biodiversidade continua a nos impressionar. Esse bioma é extremamente importante, tanto econômica quanto ecologicamente, onde se tem uma série de processos denominados sem início dos ambientais. Entre eles, podemos destacar, por exemplo, a regulação do clima, a produção de água e a proteção dos solos. A vegetação preservada protege nascentes e rios, garantindo abastecimento para milhões de pessoas. Somos a todo mundo, a todo segundo, beneficiados pela Mata Atlântica e com as milhares de espécies. Que assumamos a responsabilidade de preservar a nossa maior riqueza. O ser humano depende do equilíbrio do planeta. A saúde dos biomas é também a nossa saúde. A saúde dos biomas é também a nossa saúde.